Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você precisará encontrar uma âncora com a qual possa equilibrar sua vida doméstica e profissional hoje, querida Virgem, pois a Lua de Sagitário se conecta a Saturno e depois a Marte. Esse clima cósmico pode funcionar como um alerta se você estiver queimando a vela nas duas pontas, pois as estrelas o incentivam a implementar novas rotinas que o ajudarão a manter a eficiência sem sacrificar seu tempo pessoal. Infelizmente, a desarmonia pode se formar em sua vida doméstica e amorosa à medida que a tarde se instala, e Luna forma uma dura quadratura em T com Mercúrio e Netuno, ameaçando deixá-lo emocional e mentalmente fora de contato. Você estará se sentindo inexplicavelmente teimoso hoje e persistirá em ir contra o que todo mundo e seu próprio bom senso lhe dizem para fazer. Você precisa perceber que cavar seus calcanhares não vai resolver nenhum problema. Você tem que ser capaz de abrir seu coração e mente para lidar com o sucesso com suas dificuldades atuais. Sua estrela vai brilhar novamente. Haverá vários desenvolvimentos positivos em sua vida e você embarcará ansiosamente em novas aventuras. Seu sucesso está garantido, pois você superou todas as dificuldades e obstáculos que encontrou e provou seu valor. Você começará a se sentir mais confiante em si mesmo e seu coração se encherá de esperança e otimismo. Sua criatividade e inspiração irão ajudá-lo a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. A sorte estará do seu lado e você receberá um apoio significativo daqueles ao seu redor. A lua em seu setor doméstico o dia todo inclina você a querer se refrescar, querido virgem, principalmente por meio de atividades familiares. Nesta época do mês lunar, você precisa processar, digerir e se conectar com seus sentimentos e necessidades. Seu ânimo está alto e você pode ficar satisfeito com assuntos que parecem estar se resolvendo, embora possa estar esperando uma resposta. Não é o momento ideal para tomar decisões finais com Mercúrio se aproximando de uma estação, mas você pode aprender muito com suas experiências. Os trânsitos tendem a provocar alguma tensão nos relacionamentos íntimos, mas entrar em contato com o desejo de crescer e melhorar no centro desse estresse pode ajudá-lo a domar a inquietação. Mais tarde hoje, alguém pode ter uma influência maravilhosa em sua consciência pessoal. Você está começando a olhar para uma questão profissional e financeira que o tem incomodado com mais clareza. Você aprendeu a manter os pés no chão e a cabeça nos ombros. Você passou por um período em que suas fantasias e sentimentalismos não o deixavam aceitar a realidade. Agora você é capaz de conduzir seus negócios e assuntos financeiros com razão e construir uma base mais sólida para o futuro. No entanto, seus medos ainda impedem de perseguir de todo o coração suas ambições. Sua intuição o ajudará a tomar as decisões certas, portanto, ouça atentamente sua voz interior. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você precisa fazer para se sentir financeiramente equilibrado, Virgem? Você pode precisar reconsiderar alguns de seus compromissos ou arranjos quando Vênus em Libra se opõe a Júpiter retrógrado em Ares. A oposição traz à tona sua estabilidade financeira, especialmente se Júpiter retrógrado for sua deixa para enganá-lo com itens desnecessários ou dívidas que você não precisa assumir. Como Vênus está pronta para trazer abundância para sua vida, talvez seja hora de reduzir alguns de seus investimentos para se concentrar em alguns objetivos selecionados que sejam financeiramente seguros. É um momento de compreensão profunda e intensa, Virgem, e de se perguntar sobre as mudanças que você experimentou até agora e as lições que vieram com elas. A energia lunar é sobre pensamento e reflexão e reconhecendo maneiras pelas quais você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo no futuro próximo. Passe algum tempo registrando, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma poderosa lua em escorpião e as soluções podem ser encontradas hoje através de um escrutínio intenso, mais gentil. Portanto, confie em sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa, Virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de outubro são 46, 10, 18, 40, 1, 38. Amor diário Quebre a música, Virgem, é hora de comemorar. À medida que nossa benéfica menor, a doce Vênus, o planeta deusa, vira uma esquina, ela ligará os olhos através do céu com o majestoso Júpiter, o planeta da alegria. Você não será capaz de fazer nenhum trabalho, então concentre-se exclusivamente em viver de acordo com a luxúria e os desejos do seu coração. Você sentirá vontade de se soltar, se divertir e socializar, então não lute contra isso. Os raios de hoje são especialmente doces, aumentando sua criatividade e charme. Se estiver solteiro, vá a uma festa ou tente conhecer alguém novo através de amigos. Todos estarão com vontade de rir. Você e seu parceiro terão um maior nível de intimidade hoje. Na verdade, o nível de apego entre você e seu parceiro não é menos que um compromisso sério. Portanto, não se questione mais sobre a credibilidade do seu relacionamento, é tão puro quanto o amor simplesmente. Você está com uma grande pessoa e nunca deve deixá-la ir, não importa o quão difícil seja sustentar o relacionamento. Seu amor está apenas sendo testado e vocês devem segurar as mãos um do outro durante as marés. Parece que vocês dois estão juntos há muito tempo, mas certos imprevistos levaram a um mal-entendido entre você e seu parceiro. A chave para resolver esse problema está na comunicação e você deve falar com seu parceiro sobre o que mais te machuca. No trabalho. Como chefe, tenha um coração para seus subordinados. Eles precisam de sua apreciação para atuar com duplo entusiasmo. Fale com eles. Será uma boa ideia tratá-los hoje. Eles vão respeitá-lo por isso. Além disso, motivar-los como um grande projeto está em andamento. Use o humor com eles. Deixe-os confortáveis. Você tem imensas qualidades de liderança. Use-os agora. Você é bom em expressar seus pensamentos e ideias com clareza. Quão habilidoso você é em se comunicar com os outros. Como você está se anunciando. Estas são todas perguntas pertinentes para meditar hoje, pois a lua está em escorpião e na sua terceira casa de comunicação. Acontece o tempo todo, quando alguém tem essas ideias incríveis e brilhantes, mas não tem a capacidade de traduzi-las para o público. E por causa disso, eles nunca são capazes de trazer essas ideias para o mundo prático ou manifesto. Aprenda como você pode refinar suas habilidades de comunicação para melhorar suas chances de sucesso. A lua também está em quadratura com Saturno em sua casa 6, enfatizando que é crucial ter disciplina e dedicação para aplicar suas grandes ideias no mundo manifesto e na vida cotidiana. Saúde. Problemas não resolvidos em outras áreas da vida podem afetar sua saúde hoje. Você provavelmente não percebeu isso, mas o estresse do seu trabalho e relacionamentos estão aumentando e isso provavelmente levará a dificuldades para dormir ou relaxar, bem como irritação do estômago. A chave está em aliviar o estresse de sua mente e não em quaisquer problemas físicos. Você pode se sentir um pouco mais emocional do que o normal hoje, virgem, facilitando a conexão com seus sentimentos. Este seria um bom dia para escrever em um caderno ou diário para deixar essas emoções saírem do seu corpo de maneira segura e saudável. Tente incorporar rabiscos ou cores para iluminar a página, bem como o seu humor. A Sunstone amplificará a sua criatividade hoje, conectando você ao seu centro artístico. Use joias com pedra do sol ou carregue um pedaço de pedra do sol com você para aumentar a confiança e a inspiração. Edamame é um delicioso lanche ou aperitivo que consiste em soja cozida no vapor e contém folato, ferro, magnésio e manganês. Polvilha e alho e sal sobre damame para um lanche saboroso e recheado hoje, virgem. Família e amigos Você será revisitado por alguém do seu passado hoje, embora a pessoa possa não ser de interesse romântico para você. Ele ou ela lhe fornecerá um insight vital que pode ajudá-lo a resolver as confusões que você carregava consigo por um longo tempo. Dê o primeiro passo para a cura com a ajuda desta informação. Você tem sido romântico residente do Zodíaco nas últimas três semanas, enquanto Vênus percorreu seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, virgem. Mas hoje isso muda quando Vênus acena a Deus. Ela está se mudando para Libra e sua segunda casa de renda e bens materiais, que por acaso é seu reino natural, então ela se sentirá em casa durante esse período. Claro, o principal fator com esse trânsito é que não é exatamente o trânsito amoroso em toda a astrologia, mas isso certamente não significa que você não poderá se divertir. Encontre maneiras de liberar seu lado romântico quando menos esperar. Delicie-se com alguns lençóis de seda para o seu quarto e talvez algumas roupas íntimas de cetim para o seu guarda-roupa. Você pode gostar de ter alguém especial para ajudá-lo a remover as etiquetas de preço antes de colocá-las em uso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!